A erupção do vulcão Marap no oeste da Indonésia deixou mortos e desaparecidos. Após uma noite de buscas, os serviços de emergência informaram nesta segunda-feira ter resgatado três montanhistas debilitados, alguns com queimaduras. De acordo com as autoridades, no momento da erupção no domingo, 75 pessoas estavam no local e 26 não foram resgatadas a tempo. O Monte Marap, na ilha de Sumatra, com 2.891 metros de altura, entrou em erupção no domingo, gerando uma coluna de cinzas de 3 quilômetros de altura. A erupção ainda continua, impedindo as operações de resgate com helicóptero. Os moradores das localidades próximas receberam máscaras e ordens para permanecer em casa. As autoridades determinaram uma zona de exclusão de 3 quilômetros ao redor da cratera. Marap, que significa montanha de fogo, é o vulcão mais ativo de Sumatra. A Indonésia fica na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, área de encontro de placas tectônicas e de grande atividade vulcânica e sísmica. O país tem quase 130 vulcões ativos. A Indonésia fica na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, A Indonésia fica na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, A Indonésiar e das ouro ,